E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma carne suculenta, uma carne maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um roast beef, que ele pode ser utilizado em sanduíche. Ele picado mais grossinho, junto a um purê. Fique à vontade, porque ele é maravilhoso, um sabor diferenciado. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, ativar o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos, que são semanais. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar nossa receita. Então, anote os nossos ingredientes. 1,2 kg de lagarto 50 ml de azeite 2 colheres de sopa de shoyu Pimenta do reino moída a gosto 5 dentes de alho 2 colheres de sopa de manteiga Sal a gosto Ervas frescas Tomilho e alecrim Então pessoal, o nosso lagarto já está preparado. Olha aqui uma peça bonita. Eu deixei aqui uma camadinha de gordura Que isso aqui ajudará Durante a gente estiver selando essa carne Ela vai ajudar na suculência e no sabor diferenciado da nossa carne Do nosso roast beef Então, iniciando Nós vamos colocar Nosso shoyu Também pode ser utilizado molho inglês, tá pessoal? Aqui nós vamos massageando a carne Para ela absorver o sabor do shoyu Olha que maravilha Aqui a gente massageia um pouquinho Isso aqui Agora nós podemos vir com a pitada de sal Nós vamos colocando sal Vamos virando Colocamos sal na outra parte Massageando bem Podemos colocar mais sal Olha que maravilha pessoal Olha que maravilha pessoal Olha O sal a gosto, tá pessoal? Porque aqui agora nós vamos deixar essa carne marinando Vamos colocar uma pimentinha do reino Ó A gosto também Massageando a carne Ó É uma maravilha Como sanduíche Como acompanhamento de um purê Olha que maravilha Olha que maravilha pessoal Agora aqui Nós vamos deixar essa carne descansando Durante meia hora Aí depois nós começamos o preparo dela Na panela Então vamos lá Então pessoal Eu já deixei uma panela ao fogo Ela tá ardente mesmo Porque ela tem que estar bem quente Agora nós vamos começar O processo De Selar a nossa carne Então vamos colocando o azeite Vamos colocar A manteiga A manteiga ela tem a função de não deixar o azeite queimar Que também dá um sabor especial a nossa receita Já podemos colocar A nossa peça Vamos colocar As nossas ervas ó Frescas O tomilho e o alecrim Vamos colocar Vamos colocar O alho Que também vai dar uma aromatizada Na nossa receita E vamos deixar selar bem Vamos lá Observem pessoal Como está ficando Olha como que um lado já está bem selado Olha que maravilha Olha que maravilha Que está ficando a nossa carne Olha que maravilha Olha que maravilha Que está ficando a nossa carne Agora Como nós temos que selar todas as partes Vamos pegar aqui E selar as pontas Olha Temos que selar as pontas Também Então Selando as pontas Já está finalizada Aí nós vamos reservar essa carne Vamos lá Olha aí pessoal Que maravilha Agora vamos selar a outra parte Panela bem quente igual eu falei Olha que maravilha Olha pessoal Olha pessoal E agora vamos apagar o nosso fogo e vamos reservar essa carne Vamos lá Então pessoal, já deixei um tabuleiro revestido com papel alumínio Para não sujar o tabuleiro E coloquei dois aparadores metálicos embaixo Por quê? Para deixar que a carne cozinhe por um completo Igual se a carne ficar posicionada no fundo do tabuleiro Ela vai assar mais a parte de baixo Então vamos lá Vamos colocar a nossa carne E agora vamos deixá-la descansando durante 30 minutos Antes de ir ao forno O forno eu já deixei ele pré-aquecendo a 180 graus E quando estiver no ponto, 30 minutos, nós vamos levar ao forno Aí a gente continua a nossa receita Então pessoal, agora o nosso roast beef está ao forno Nós vamos deixar ele aqui durante 30 minutos Até ele ficar no ponto desejado Então vamos lá Ali eu coloquei uma manteiga Coloquei também um alho para saborizar Para dar aquele aroma do alho O sabor da manteiga Ok? Então daqui 30 minutos a gente retira o nosso roast beef do forno Ok? Então vamos lá Que maravilha Então pessoal, passado 30 minutos Olha que maravilha está a nossa carne Toda uniforme Olha, selada uniformemente Assada uniformemente Agora o que nós vamos fazer Deixá-la descansando até esfriar Aí a gente volta Então pessoal, agora com o plástico filme aberto Nós vamos transferir a nossa carne para ele Aqui ó A carne Ela já está ao ponto Olha aqui ó Macinha Ela não está Tão macia e não tão dura Então ela está no ponto ideal Que eu desejava Agora o que nós vamos fazer Nós vamos cobrir com o plástico filme Por quê? Porque eu vou querer levar a geladeira E para ela tomar uma consistência Para que na hora que nós formos picar Fique uma condição melhor Ok? Então vamos partir o nosso plástico filme E vamos dobrá-lo E vamos enrolar as partes Bem firme E agora nós vamos levar a geladeira Aí até ficar bem consistente Ok? Então vamos lá Então pessoal Passado uma hora e meia de geladeira É hora de fatiarmos o nosso roast beef Aqui agora nós vamos fatiar uma parte mais grossinha Olha que maravilha pessoal Agora vamos fatiá-lo bem fininho Para o nosso sanduíche Olha Uma faca bem amolada Olha Que maravilha Olha Aí agora Quando finalizarmos As fatias A gente volta Montando o nosso prato Então vamos lá Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de degustarmos a nossa receita Observem Ó A carne rosadinha Carne bem selada Agora vamos colocar no nosso sanduíche Na nossa torradinha Na nossa torradinha Acompanhada de um molho Chimichurri Que já tem a receita no canal Olha pessoal Que maravilha Ó Agora É aquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Vamos lá Vamos lá Que maravilha E bom apetite E aí pessoal O que acharam da nossa receita Esse rosbife É maravilhoso É prático É aquela receita Para o dia a dia Para aquele petisco Para aquele acompanhamento De um churrasco Para aquele acompanhamento De um purê Que é divino Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Deixe seu like Deixe seu comentário Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Ative o sininho De notificação Que é muito importante Para você receber Os próximos vídeos E também nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau